Olha aí, esse tablet HAL Max Quad, modelo A0011, deve ter mais tablet parecido com isso, ele aqui em cima tem o power nesse cantinho, volume mais e volume menos, beleza? Tá aqui assim ó, marcadinho aí ó, eu poderia falar pra você, aperta botão tal, tal, tal e tal e formata, cara, não formata, tá bom? O tablet bloqueado na conta aí, cliente chegou aqui, me entregou, bati cabeça até descobrir e tô repassando, se eu estou repassando, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha aí pra ajudar, rapaz, deu trabalho isso aqui e eu tô compartilhando agora, já vi vídeo disso aqui ó, de 2015, é antigo, eu sei, talvez, ninguém nem vai assistir esse vídeo, mas se você está assistindo, é porque você precisa desbloquear e eu tô aqui pra te ajudar, então por isso que eu peço pra você se inscrever e pra mim continuar falando ó, esse produto você vai baixar aí, beleza? E vai baixar nesse site aí, beleza? Dá o pause pra você ver o site. Lá embaixo, deixa eu mostrar aqui onde que é ó, lá embaixo nesse site aí ó, vai ter uma listinha aí. Eu baixei essa versão aqui ó, dá o pause pra você assistir aí, beleza? Caso no seu não dê certo, baixe uma das outras versões. Eu baixei essa daqui, versão .09 aí, vamos que vamos. Quando eu baixei, apareceu, deixa eu colocar aqui, Windows D, aí, eu descompactei e apareceu essa pasta, aí eu dei dois cliques nela e procurei aqui ó, um arquivinho pra fazer a instalação, que foi esse aqui ó, Phoenix Switch, beleza? Então, vamos lá. Merece a sua inscrição, vai. Rapaz, dá trabalho pra fazer, a gente sua aqui pra gravar e tudo mais e o pessoal não se inscreve, vai lá, assiste, tchau, obrigado. Não custa nada ajudar a gente, só ir ali, se inscrever, vamos que vamos. Nosso canal é um canal bacana e tamo aqui pra te ajudar. Baixou o programinha? Deixa eu abrir aqui pra mostrar como que é. Vai aparecer essa interface aí, beleza? Na verdade é essa. Pode aparecer, no device attache reset, tá, 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 tá. Com o tablet ligado, ligado, você vai pegar o cabinho USB conectado ao computador e vai plugar. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso com a mão, né? Opa! Ó. Não apareceu nada, porque o meu já tá desbloqueado, mas ele vai aparecer aí os dados do seu tablet, beleza? Deixa eu tirar aqui então, já que não deu nada. Tirei. Vai aparecer os dados do seu tablet. Aparecer os dados do seu tablet, nas abinhas ali em cima, você vai clicar em APK. APK é esse aqui, ó. Pá! Clicou em APK, vai abrir algumas abinhas ali de baixo, tal, 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 tal. Você vai clicar em Recovery. Só isso. Fez isso aí? Pá! Você vai clicar aqui, ó. Recovery. No meu caso, não está mais conectado. Cara, eu poderia pegar, bloquear o tablet e fazer o procedimento. Mas demora. É muito chato. É muito chato mesmo. Porém, pra você que bateu cabeça nos botões e não conseguiu, é um chato que vale a pena, beleza? Você vai clicar, ele vai fazer o download... Ele vai entrar na tela de formatação. E aí, com os botões lá, volume mais, volume menos, você vai descer até em... Uau, uau! Wipe Data Factor Reset. Wipe Data Factor Reset. Vai clicar, ele vai mostrar um monte de no, 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 no. Você vai descer e vai clicar em um que tem um texto escrito. Nesse aí, você vai clicar com o botão Power. Ele vai formatar tudo. Vai iniciar do zero. Você deixa quietinho o tablet, beleza? E precisa estar carregado. Não vai se esquecer. Com o tablet carregado, você faz o procedimento. E é isso aí. Simples assim. Matou a pau aí. Tá resolvido o problema. E olha só. Vou mostrar aqui que o meu tablet está desbloqueado. E eu não teria como fazer esse vídeo se eu não tivesse conseguido desbloqueá-lo. Ó. Ó, pra lado. Ó, apareceu essa telinha. Se bem que, rapaz, o negócio deitado não funciona. Tá aí, ó. Tá desbloqueado. Tá vendo, ó. Vou clicar aqui. Tá navegando. Belezinha. Cinquentão. Só faturar. Cinquentão pra fazer o trabalho aí. Pode cobrar que, geralmente, cliente não consegue resolver um BO desse. Salvo, se você for um cliente que tá assistindo aí, perdoa, tá bom? Porque a maioria dos clientes aí preferem levar na assistência pra resolver. Portanto, se você tá ganhando seu dinheirinho, merece o joinha aqui embaixo nesse vídeo. Beleza? Vamos que vamos. Gostou do vídeo aí, ó? Dá aquele joinha. É um vídeo diferente dos outros, hein? Os outros caras só ficam enrolando, só mostrando. É, aperta aqui, ó. Volume mais, volume menos e power. Ou volume menos e power. E papapá, rapaz. Mas esse aqui não. Detalhe. Ao fazer o procedimento, a conta Google some tudo, beleza? Ele formata e zera de fábrica e volta sem conta Google. Então, como tirar a conta Google do tablet Halmax Quad A0011? Tá aí o vídeo aí. Vamos que vamos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha ali. Não custa nada. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!